O estado interior. Como o próprio nome sugere, é a condição interna, o estado de espírito diante das situações. Quando nós falamos de estado interior, sabe quando nós não estamos muito bem, nosso interior não está muito bem humorado, nós não queremos muita conversa. Então, é o estado de espírito que nós nos encontramos em determinados dias. A atitude de quem atende o público está diretamente relacionada ao seu estado interior, ou seja, se o atendente mantém um equilíbrio interno, sem tensões ou preocupações excessivas, as suas atitudes serão mais positivas frente ao cliente. Se eu estou com um problema na minha casa, se eu estou com um problema financeiro, se eu estou com um problema de saúde, gente, o meu cliente não tem nada a ver com isso. Eu não posso de forma alguma descontar no meu cliente o meu estado de espírito daquele momento. Ou seja, se o atendente mantém um equilíbrio interno, sem tensões ou preocupações excessivas, as suas atitudes serão mais positivas frente ao cliente. Se eu esquecer os meus problemas financeiros, se eu esquecer os meus problemas pessoais, e atender o cliente de forma positiva, pode ter certeza de que o cliente vai sair com o momento da verdade, com aquela impressão de que a venda foi bem sucedida. Não porque ele já foi com o intuito da compra, mas porque o atendimento foi melhor do que a vontade dele de comprar. Dessa forma, o estado interior está ligado aos pensamentos e sentimentos cultivados pelo atendente, e este dão suporte às atitudes frente ao cliente. Se o estado de espírito supõe sentimentos e pensamentos negativos relacionados ao orgulho, egoísmo e vaidade, as atitudes advindas deste estado sofrerão as suas influências e serão. Então, vamos lá. Então, fala aqui. Se o meu pensamento, se os meus sentimentos estiverem de forma dando nó dentro do meu interior, consequentemente, a forma de atendimento do meu cliente vai ser transmitida dessa forma. Às vezes, não é nem porque eu estou desse jeito, mas, por exemplo, eu vou atender uma pessoa que eu não gosto, estou super bem, estou bem financeiramente, estou bem pessoalmente, estou bem amorosamente, estou bem de saúde, mas chega alguém para atender na qual eu não me dou bem. Então, aí começa esse tipo de atitudes, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que vai sofrer algumas influências no momento do atendimento. Cliente nervoso. O verdadeiro profissional é aquele que sabe se adequar à sua postura, aos mais diversos tipos de situação. Às vezes, esse cliente que eu não gosto, ele foi lá só para me provocar, eu não sei, grita, joga as coisas no chão, para poder se mostrar ou, de repente, me prejudicar. E eu, como profissional, tenho que ter uma postura. O cliente insatisfeito, nervoso, descontrolado, que grita, nos fornece mais aprendizado, pois temos que agir exatamente de forma oposta à sua, controlando a nossa emoção. Imagina se o cliente está nervoso e eu entro no meio do nervosismo dele. Ele grita e eu grito, ele joga e eu jogo, ele xinga e eu xingo. Eu tenho que fazer o oposto da forma que ele está se mostrando naquele momento. Assim, poderemos controlar a dele também, porque vai chegar uma hora que ele vai cansar de gritar, ele vai cansar de falar, ele vai cansar de xingar, e aí eu consigo controlar esse sentimento dele. Mas se eu entrar na vibe dele, provavelmente essa briga vai se estender por longos tempos. Essa capacidade de poder controlar as emoções do outro é o núcleo da arte de lidar com relacionamentos e é fundamental para as situações de atendimento. Algumas características são fundamentais para tratar com este cliente. Isso vai acontecer, gente. Todo mundo que trabalha na área de atendimento, certamente vai aí dar de cara com um cliente insatisfeito, nervoso, com alguma situação. E como tratar esse tipo de cliente? Deixa que ele fale tudo, sem interromper. Isso é uma espécie de catarse, que significa esvaziar, livrar-se do problema. Foi o que eu disse, deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar, e você só fala entendo, compreendo, sim, ok. Não tenta entrar na vibe dele, para que ele não fique mais nervoso. E aí, a hora que ele... Pronto, falei tudo. É a hora de você se explicar. Jamais confrontá-lo, pois isso levaria a uma discussão cuja dimensão poderia ser incalculável. Exatamente também o que eu falei no slide anterior. Não tenta confrontar o cliente. Ele fala, você fala, ele xinga, você xinga, ele joga, você joga, ele bate, você bate. Porque isso ia numa dimensão que nós não sabemos até aonde. Anotar as causas da sua insatisfação, como forma de respeito ao problema e credibilidade no assunto. Comportamento, gente. O que ele estiver reclamando, anota, para que ele entenda que você está prestando atenção no que ele está dizendo. Dar encaminhamento e seguimento ao assunto, evitando o desabor do problema, ficar maior por falta de solução ou descaso. Se você não consegue solucionar o problema, então tenta repassar esse problema, encaminhar esse problema, para que ele não volte muito mais nervoso, achando que não teve solução e que aquilo que ele foi para tentar resolver foi levado como um descaso. Ser cortês, assumindo uma postura natural, dessa forma, não haverá passionalidade, e sim racionalidade. Então seja cortês, não faz cara de ranço, não faz gesto, não faz cara feia. Seja natural, ouça atentamente, não confronte-o, para que não haja passionalidade, e sim racionalidade. As reclamações. No caso das reclamações, o procedimento aplicado pode ser semelhante ao do cliente nervoso, com algumas peculiaridades. Veja algumas imprescindíveis. Atenda o cliente com cardialidade e espontaneidade. Mesmo que ele chegue jogando as coisas, mesmo que ele chegue xingando, atende ele cordialmente. Escute com total atenção, sem interrompê-lo, o que ele tem a dizer. Então deixe ele falar da reclamação dele, escuta tudo o que ele tem a falar. Também anote todas as reclamações, não sei se é uma, se é duas, mas é bom anotar. Diga que vai analisar todos os dados para lhe dar uma resposta. Não esqueça desse feedback, gente, ele é muito importante para que o cliente possa ter credibilidade naquela organização. Marque um prazo para contactá-lo, trazendo a solução para o seu problema. Então mostre para ele que você tem um prazo para resolver esse problema. Olha, daqui uma semana eu te ligo, daqui 15 dias eu te ligo, mas é importante que realmente isso aconteça. E cumpra o prazo estabelecido. Quer encantar o seu cliente? Faça antes do tempo estabelecido. Jamais justifique. Não queira justificar um erro da empresa porque acaba ficando pior. Exponha ao cliente o resultado da sua análise com fatos e dados, pois desta forma o diálogo não será emocional. Atender apenas o cliente satisfeito com o serviço prestado não traz mérito para o atendente. Então expõe o cliente aquilo que foi resolvido, de forma que não haja... De forma que, na verdade, que haja um diálogo e não nada de muito frustrante. E eu acho legal falar aqui que você atender clientes bons é fácil, mas você quer mérito? Então, atenda clientes nervosos e atenda clientes reclamões. Resolva o problema deles para que realmente a empresa entenda que você está lá, não só para vender, mas também para ajudar nas soluções dos problemas. Saudita clientes. Saudita clienteles. Saudita clienteb wãoِّ